Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para essa noite tão importante. Eu gostaria de agradecer pela presença de cada um. Eu tenho certeza que o autor que convidou vocês ficou muito honrado em chegar e encontrar você por aqui, beleza? Eu gostaria também de agradecer aos nossos autores que toparam participar desse projeto. É uma honra ter nesse time pessoas tão valiosas que geralmente estão junto conosco. Alguns de longa data, outros que nós conhecemos mais com esse projeto. Foi muito bom realmente trabalhar com vocês. Então vamos convidar os nossos autores com uma salva de palmas. Podem subir aqui. Boa noite meus amigos. Boa noite. Olha, é um prazer enorme estar com cada um de vocês aqui presentes nesse evento. Porque realmente é o tempo da gente que é o que mais é valioso hoje em dia. A gente vai ouvir daqui a pouco algumas pessoas ali falando de finanças, não é? O Wendel, o Douglas. A gente falando de dinheiro, investimento. Agora o maior investimento que cada um que está presente aqui hoje fez foi o seu tempo. Então meu muito obrigado em nome de todos os autores ao tempo de cada um. Muito obrigado. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo. Posso fazer um agradecimento? Posso agradecer aos nossos parceiros? Quero agradecer ao Hotel, ao Premier Park Hotel. Este local aqui maravilhoso. Que todos nós temos oportunidade de conhecer em vários eventos que acontecem aqui na cidade. Este hotel nos recebeu muito bem aqui em nome da Juliana Assis. Uma salva de palmas para a Juliana. Juliana, grande parceira. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado mesmo. É muito gentil a forma como você arrumou tudo isso. Tão bacana. O Phil estava comentando. Olha que cadeiras lindas. Eu quero sentar na rosa. Mas aí a toda poderosa sentou ali na rosa primeiro. Não deu, não é? Então, a gente quer agradecer a Gotter. Como é que eu pronuncio esse nome? Gotter? Gotter? Tá bom, Gotter. Então, até ali não é uma gota. É um copo mesmo. A gente vai poder tomar ali e degustar a cerveja Gotter. Que é uma cerveja artesanal aqui da nossa cidade. Que está nos apoiando. Fala um pouquinho aqui. A gente tem também os brigadeiros, né? Maria Belga. Maria Belga. Fala um pouquinho. Maria Belga com os doces, como eu já mencionei. Mas vou reforçar. Porque paçoca é vida, gente. E tem lá no fundo. Vocês podem conferir o que eu estou falando. Os brigadeiros dela são os melhores. Que eu já experimentei na minha vida. Nós temos também a Doçuras da Bebê. Ela fez com todo o capricho ali. Alguns livrinhos. Muito legais com a capa do negócio de carreira. É uma opção muito legal. De presentear. E também de alimentar. Também é gostoso. Nós temos também a Bia Mel com os doces, com os pães de mel. Está na bicicleta ali. Muitas pessoas já conhecem eles de alguns eventos. Eles têm uma presença bem legal aqui em Juiz de Fora. E vocês vão poder também garantir a degustação lá. E conhecer melhor também sobre a marca deles. Muito obrigada aí pela parceria. Valeu. E o Denis. Ah, o Denis. Denis. Nosso cinematógrafo aqui presente também. O Denis está registrando todos os momentos que a gente está conversando aqui. E a gente vai ter um registro disso também compartilhado depois pela internet. Para que todos vocês possam rememorar o que nós conversamos aqui nesse painel. O livro Negócios e Carreira, como a Rafaela falou, foi um projeto que nós iniciamos como um projeto de coautoria. Onde vários autores de ramos, de segmentos, de temas diferentes puderam contribuir com o tema central. Que é Negócios e Carreira. Ou seja, todo empreendedor precisa ter um vasto conhecimento para gerir bem o negócio. E aí a gente conseguiu reunir talentos fantásticos. Eu tenho muito orgulho de estar com esse time aqui presente. Porque a gente vai poder aprender um pouquinho mais sobre cada um dos temas. O livro é extenso. Tem 200 páginas. Mas é óbvio que aqui nós não vamos falar sobre tudo que está no livro. Mas nós vamos ter um pupurri. A gente vai ter aqui um apanhado do que cada um falou. A ideia nossa é que cada autor tenha aí entre 5 e 10 minutos para falar um pouquinho sobre o seu tema. Eu vou conduzir esse bate-papo. Eu vou conduzir esse bate-papo. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre o meu capítulo. Eu vou conduzir esse bate-papo aqui com todos os participantes. Fazendo algumas perguntas. Interagindo aqui com os nossos colegas. E eu quero que cada um aqui presente nesta rodada. possa ficar muito à vontade para falar o que mais chamou a atenção. O que mais foi interessante dentro do seu capítulo. Legal? Então, vamos iniciar a nossa conversa. Falando um pouquinho aqui com a nossa parceira ubaense. Depois eu vou terminar na Rafa. A gente está em ordem pelos capítulos do livro. Então agora a gente vai passar a palavra para o escritor do capítulo número 3. Que é a Alexandra Peron. Que veio de Ubar diretamente aqui para a nossa cidade. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto. Sou de Ubar. E conheci o Marcelo e a Rafaela virtualmente. E vim conhecê-los. Um sábado de manhã. Saber do projeto. Conversamos. Alinhamos. E saí daqui com o meu coração cheio de alegria. Para estar colocando no papel. Tudo aquilo que eu já trazia dentro de mim. Quando eu passei para vocês o meu capítulo. Eu ainda não tinha concluído minha formação. E hoje eu sou formadora de líderes. Então eu falo realmente daquilo que eu acredito. Coloquei todas as minhas verdades aí no papel. Toda a experiência que eu adquiri no decorrer da minha vida. Sou uma líder nata, sim. Mas tive muito que me adequar. Muito que me desenvolver. Muito que aprender. E sou um exemplo de quem quer ser um bom líder. Se tiver disposição. Se nos der permissão. Nós podemos desenvolver, sim. Todas as características que um bom líder precisa. Legal. Então eu vou iniciar fazendo uma pergunta. Diretamente para você. Que a liderança é um tema bem discutido. Liderança é um tema bem discutido há muitos anos. E parece que ainda não esgotou. Não é? Por mais que a gente fale sobre o tema liderança. A gente diz assim. Poxa, já se fala de liderança. Desde, sei lá, década de 60, 70, 50. E a gente continua com esse tema inesgotado. E o que que te motivou? Você já estava falando que é uma líder inata. O que que te motivou a escrever sobre esse assunto no nosso livro? Então, na verdade, o que me motiva sempre falar de liderança? Porque as pessoas, às vezes, complicam as coisas quando se trata de liderança. Pensam em coisas grandiosas, coisas muito diferentes. E eu sempre gostei de lidar com a liderança de uma maneira muito simples. Porque é assim que eu acredito que a liderança, né? Ela seja efetiva quando você está usando coisas pequenas no seu cotidiano. Quando você vem percebendo suas atitudes. Acredito, né? O navio, se ele muda um grau, ele muda o destino dele todinho. E assim somos nós. Então, falar de liderança, a necessidade de falar de liderança, porque eu acho que o líder precisa de estar se adequando cada vez mais. Estamos hoje convivendo com gerações diferentes. Então, quem é líder, quem está aí na frente de alguma equipe, ou até mesmo na sua vida. Porque quando a gente fala de liderança, né, Marcela? A gente pode mesmo começar lá desde líder como mãe, líder na sua família, na sua igreja. É liderança de uma forma mais complexa. Por quê? Nós, antes de sermos bons profissionais, precisamos ser boas pessoas. Isso, eu queria até pegar esse gancho e te perguntar isso aqui. Você, eu li, né? Obviamente, eu li todos. Tive que ler. Eu li o teu capítulo e você escreveu sobre a importância do carisma no líder. E falou sobre os sabotadores de carisma. Achei fantástica essa sacada sua no texto. E alguns desses sabotadores foram orgulho, insegurança, instabilidade do líder, né? São os sabotadores do carisma no líder. Orgulho, insegurança, instabilidade, perfeccionismo e ceticismo. Você pode falar sobre alguns desses sabotadores do carisma? O orgulho, eu acho que fica mais evidente, assim, que a gente cai nele com mais facilidade, né? A gente se acha muito bom, se acha que já está completo, que não precisa de buscar. É um orgulho mesmo de achar que está bom, que está superior a alguém. E hoje em dia a gente vê que as lideranças, muitas delas, vêm devido a ter confiança. Não necessariamente a pessoa ter a competência. Então, quando não tem esse estudo, quando a pessoa não busca desenvolver, ela às vezes se sente orgulhosa de se sentir melhor que a equipe, um pouco a mais. E hoje em dia a liderança, a gente precisa de olhar, o líder tem que olhar a sua equipe de uma forma igualitária. Então, quando eu falo do orgulho é isso, é o líder se igualar a sua equipe. E muitas das vezes ele tem que às vezes se retirar para que a sua equipe possa aparecer. O verdadeiro líder, então, é aquele líder que deixa a equipe brilhar, até que ele se apague um pouco pelo bem do grupo, pelo bem da equipe. E quando se tem orgulho, a pessoa quer estar sempre à frente, aparecendo, né? Quer os holofotes nele. Exatamente. Mas esse orgulho, ele é muito fruto da insegurança, porque quando a pessoa é insegura, ela acaba querendo exatamente o elogio, o aplauso, exatamente pelo medo. E essa insegurança é que, na verdade, o líder, a gente imagina o líder como uma pessoa que vai deixar um legado, que vai tocar as pessoas a ponto de ser seguida, de ser admirado. E quando tem insegurança, quem que admira uma pessoa insegura, né? Uma pessoa que não tem, não sabe exatamente aquilo que ela está fazendo. Isso vem da família, porque a pessoa, quando criança, quer alguém que dê a mão, que segure e ajude a atravessar a rua. Quando ele enxerga um líder na empresa inseguro, reticente, não sabe bem para que lado vai, é muito difícil ele querer seguir. E isso vai influenciar nos resultados da equipe, né? Bacana, bacana. E do teu capítulo, qual o ponto central e uma lição que você deixa para o nosso leitor, para quem vai poder ter a oportunidade aqui de folhear o capítulo da Alexandra? Qual é a lição central que você pode deixar? Então, eu fiquei muito feliz com o meu encerramento, porque eu tenho um exemplo de liderança. E acho que nós todos, né? A gente tem que ter uma pessoa para se espelhar, para nos motivar. E o meu exemplo de liderança é Jesus Cristo. E eu pude, assim, desenvolver um estudo mais apurado com relação a isso, porque eu acredito que a chave da liderança é o amor. E Jesus esteve no meio de nós, e o que ele pregou foi o amor. E foi tão eficaz que os seguidores são atuais, né? Então, eu... foi a parte do livro, assim, que eu mais me encontrei, principalmente quando ele chegou prontinho, que eu fui ler novamente. E eu queria falar, assim, desse Jesus amor. Porque eu acredito que a liderança, ela precisa ser uma liderança que você execute tudo com amor. E ele, para mim, foi um exemplo. Por quê? Porque o olhar dele é de amor, as palavras eram de amor, né? Todos os ensinamentos foram de amor. Então, eu me baseio nisso. Ele, para mim, é um grande exemplo, né? De líder. E eu pude tirar conclusões fantásticas, que quem lê o capítulo vai ver. Não tem nada a ver com religião, né? Eu falo do Jesus líder, o Jesus histórico. Sim, perfeito. E que deixou para mim um grande legado de liderança. E foi isso que eu tentei passar aí para todos os leitores. E é exatamente o que a gente sente ao ler o seu capítulo. A gente sente amor do início ao fim. E não é aquele amor, amor coisinha, amor coraçãozinho. Não é amor, amor mesmo. Porque quando você estabelece link, quando você estabelece conexão verdadeira com a tua empresa, com o teu propósito, é isso, em essência, o que significa a palavra amor. E a gente sente isso. A gente sente, poxa, você tem uma missão. E é isso que a gente percebe no teu capítulo. Parabéns. Muito obrigada. Legal. Uma salva de palmas, então, para a nossa autora. Alexandra Peron, ubaense, da terra fresquinha. Quase não faz calor lá, né? Tranquilo. Então, meus caros, olha, foi um grande privilégio nós podermos trabalhar durante esses meses, durante todo esse tempo que a gente preparou o livro. Para quem trabalhou no livro sabe que era para o ano passado, era para agosto. O livro, inclusive, está registrado em 2017. É um livro já registrado no ano passado. Mas que a gráfica demora muito, né? O Brasil demora muito, aquela coisa, né? Final de ano. Então, a gente acabou com o livro apenas impresso agora no início do ano. Foi fantástico, porque ainda saiu com mais qualidade do que a gente estava pensando em sair. O livro está maravilhoso. Para quem já tem o livro em mãos, sabe? Da qualidade do material, qualidade do conteúdo desse livro. E aí, a partir de agora, nós todos estaremos disponíveis para vocês lá na parte dos fundos do nosso auditório, para que nós possamos dar uma dedicatória aos livros de vocês. Para quem ainda não adquiriu, na mesa, ali no fundo, você pode adquirir a R$35,00 o seu livro. Para quem quiser adquirir o livro Negócios e Carreira com combo. Ah, eu quero adquirir o livro Negócios e Carreira, mas quero também comprar o livro A Faça Inversa do Amor, da Rafaela. Você vai pagar apenas R$60,00. Você paga mais R$25,00 e leva um livro que normalmente é vendido a R$35,00. E se você quiser levar ainda também o livro A Venda Antes da Venda, do Marcelo Pepe. É um livro que fala sobre marketing pessoal e networking. Também vai ter a oportunidade de adquirir. Se quiser levar os três, sai a R$75,00. Olha aí, que moleza. E eu deixo até parcelar no cartão. Deixo, Eliane? Duas vezes? Três? Duas, três. Tá bom. Pede ali, chora ali. A gente não baixa o preço não, mas a gente dá uma facilitada nos pagamentos. Então eu quero que vocês aproveitem. Já temos ali os docinhos para a gente degustar. Temos a cerveja aqui do nosso parceirão da Gotter, que está oferecendo a degustação para quem quiser aproveitar, beber. Daqui a pouco vai estar mais geladinha ainda aqui no canto, né? A gente vai resolver o problema da geladeira. Olha, tem muita coisa legal. Então para quem estiver aqui no evento, a gente vai agora para o barulho lá atrás. E aí alguém vem aqui no microfone e sorteia alguma coisa para quem adquiriu um livro. Bacana? Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.